Bom dia pessoal do canal Imprensa do Bovo, 19 de fevereiro de 2022, trazendo para vocês a primeira informação em tempo real, imparcialmente, do nosso quadro informativo daqui da cidade de Joaquim Gomes, Alagoas. Pessoal, esse é o nosso primeiro quadro que estamos aqui iniciando, informativo para o nosso canal Imprensa do Povo, a trazer sempre melhores informações, imparcialmente, de tudo o que se acontece aqui em nossa cidade e região. Então vamos para a notícia de hoje. Prefeitura Municipal de Joaquim Gomes, em parceria com o governo do estado de Alagoas, recebeu o primeiro micro-ônibus nesta segunda-feira, 14 de fevereiro, para as escolas municipais daqui do nosso município. E nesta sexta-feira, 18, recebeu o segundo micro-ônibus, pessoal. Isso mesmo. Em parceria com o governo do estado de Alagoas, o prefeito Adriano Barros vem recebendo sempre os benefícios do nosso estado para beneficiar toda a população urbana, quanto da zona rural do nosso município de Joaquim Gomes. Além disso, pessoal, também foi entregue uma nova patrol. Uma nova patrol foi entregue nesta sexta-feira, 18, para a Secretaria de Infraestrutura. Patrô, pessoal, é aquela máquina potente que sempre vem trabalhando nas demandas das estradas da zona rural, essas estradas de barro que precisam ser preparadas para melhor trafegar, para melhor os alunos se deslocarem da zona rural para a cidade de Joaquim Gomes. E várias demandas, para melhor para os agricultores, trafegar, se deslocarem para o nosso centro de Joaquim Gomes. Então, pessoal, essa informação de hoje, em tempo real, a Prefeitura, em parceria com o governo do estado de Alagoas, vem recebendo, neste ano 2022, os seus benefícios para toda a população de Joaquim Gomes. Então, fique bem informado, este é o nosso primeiro quadro informativo, através do nosso canal Imprensa do Povo. E tenha todos um bom dia e um bom final de semana.